E Paulinha, pra gente fechar o Morning Show de hoje, explica pra gente qual que é a treta do ator Pedro Cardoso com a HBO. Gente, é uma grande treta, inclusive, pra vocês entenderem melhor, eu até recomendo que vocês vão ali no Instagram do Pedro Cardoso, porque ele fez um vídeo bastante extenso explicando. O Pedro Cardoso, que muita gente conhece como Agostinho Carrara, da série A Grande Família, da Globo, ele publicou esse vídeo contando que a HBO Max teria roubado uma produção que ele desenvolveu com a esposa Graziela Moreto. O Pedro Cardoso diz que criou a série Área de Serviço e que produtores da Waller Media, que é a empresa responsável pela plataforma de streaming, acabaram com a produção. Ele conta que a Monique Gardenberg, que é sócia da Dueto Produções, o excluiu do projeto e assumiu a posição de diretora-geral. Vamos conferir um trechinho desse vídeo do Pedro Cardoso. Eu ainda tenho muito o que contar e quero contar, porque eu perdi muito. Quero falar sobre homens sendo mais bem pagos que mulheres, sobre Graziela ter desistido de representar. Eu tenho 60 anos, sei que não terei mais tempo para me empenhar num projeto de televisão tão ambicioso, com cinco temporadas, como era o Área de Serviço. Sei que o assassinato desse projeto antecipa em alguns anos o meu silêncio. E mais, o projeto era uma defesa determinada da democracia, uma denúncia das possíveis razões maiores desse eterno fascismo brasileiro. É um crime que tenha sido destruído. É um crime contra a Graziela e contra mim. Mas também um crime contra o interesse do público. Inclusive, ao que ele dá a entender, a série tinha toda uma intenção que acabou não, enfim, transparecendo nessa versão final da qual ele diz que ele quer até poder se desligar, né? Está separado disso. Ao Splash, doou a Monique Gardenberg e respondeu e disse o seguinte, olha, pelo nível de agressão e desrespeito conosco e membros da equipe, não nos manifestaremos publicamente. Nossa manifestação se dará na instância judicial, onde Pedro terá a oportunidade de expor suas elegações. A HBO Max também emitiu uma nota a respeito dessa história, dizendo que todas as produções e parcerias com as produtoras brasileiras são realizadas em comum acordo com todas as partes envolvidas, respeitando e cumprindo as exigências legais. Cabe ressaltar que a companhia não comenta sobre assuntos internos e seus colaboradores e talento. Uma grandíssima treta, numa versão extensa do Pedro Cardoso. O que você acha sobre a treta? Olha, eu nem estava sabendo dessa treta, aquelas coisas que você, de repente, dá com um textão lá do Pedro Cardoso. Parece que a ideia inicial dele da produção que ele queria fazer, que é essa ideia com a esposa, ele diz inclusive que a esposa desistiu de atuar, foi deturpada por um processo aí de produção. Resta saber se contratualmente havia mesmo essa brecha, né? Para que eles, de fato, pegassem a ideia inicial e desenvolvessem de outra forma. Ou se houve alguma coisa de excusa, que é o que o Pedro alega, né? Que ele gostaria muito de ter podido tocar esse barco e isso foi tirado da mão dele. Ele chegou lá com uma ideia inicial e quando ele viu, ele já não tinha mais controle sobre uma obra que ele entende que é dele. Acho que é coisa de justiça isso daí, viu? Ele é meio treta, né? Uma televisão é isso, cara. Ele assume que queria fazer uma peça de propaganda política, né? Eu achei legal isso. Ele queria fazer uma peça de propaganda política. Eu só gostei, o mais legal dessa treta toda foi isso. Pedro Cardoso dizendo, não, eu não estou fazendo uma coisa cotidiana, não. Eu estou fazendo uma peça de propaganda política. Meu objetivo é a luta contra o fascismo. Isso é que destrói a arte. Destrói a arte é quando você transforma ela em propaganda. Não é nem dar a voz a um clamor da sociedade, não. É a questão do artista mesmo querer fazer e transformar em propaganda política. E a questão dele não está do teu lado. É só por isso que eu estou falando. Eu entendo muito, não, gente. Mas tudo bem, Paulo, desde o ponto de vista. A questão é, se a obra é dele, né? E é política, sei lá. É, não, aí é o contrato. Com certeza. Não, aí é uma discussão jurídica, né? Sim, eu acho. Mas estou dizendo... Por exemplo, o Marighella fez lá o Wagner Moura. Uma obra que ele quis fazer com o propósito dele. Você concordando ou não é o propósito dele. Ele vai lá, junta pós-produtoras, financiamento. Se ele consegue fazer e é o projeto dele, pode gostar ou não, concordar ou não. Mas é dele o projeto. Eu acho que é aí que está o ponto. Será que o Pedro Cardoso está acercado juridicamente para proteger essa ideia inicial ou não? Existe uma abertura contratual para que a produtora possa, inclusive, pasteurizar e mudar a conotação do que ele fez. Agora, perde a produtora, porque o Pedro Cardoso é um gênio da criação e da atuação. Ele é bom. Ele é muito bom.